A empresa chinesa Mingyang continua de olho no potencial eólico offshore no Ceará. É o que garante Joaquim Rolim, secretário executivo da indústria da SDE, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Em 2020, a companhia assinou um memorando de entendimento com o governo. As intenções foram renovadas este ano em abril, após visita do governador Eumano de Freitas à China. Os estudos avançaram e a expectativa é de investimentos concretos nos próximos meses. O acordo entre chineses e cearenses prevê uma série de empreendimentos. No Ceará, a empresa deve construir um centro de tecnologia e reparo de aerogeradores. Outro investimento é na produção de hidrogênio e amônia verdes. Além disso, a Mingyang vai construir um projeto piloto de eólico offshore, isto é, energia gerada em alto mar através das turbinas. Para Rolim, essas pás eólicas longe da terra firme devem atrair mais companhias para o Estado. Para você ficar por dentro do assunto e entender a tecnologia offshore no Estado, acesse o diário do nordeste.com.br barra negócios.